Música Então, dá só uma olhada como um menino aí, né, de 15, 16 anos, já tem toda uma ousadinha, toda uma fala, uma narrativa, pra poder te acusar de transfobia, caso você não aceite o constrangimento que ele está fazendo dentro do banheiro. Isso que aconteceu no Colégio Santa Maria, em Belo Horizonte, e se você é pai e mãe, tenta falar desse vídeo, porque eu tenho um recado pra você. Mas é o banheiro feminino. Aí a outra pessoa, a faxineira, ela falou, você não pode impedir. Ela falou, isso não está correto. Ela falou, toma cuidado, porque isso é transfobia. Você pode me impedir o banheiro feminino. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 25 de abril de 2024. São 10 horas e 30 minutos. Nicolas Ferreira virou réu, algum tempo atrás, em setembro do ano passado, após fazer isso aí que você acaba de ver. Expor aluna trans de 14 anos em banheiro escolar de BH. Em julho do ano passado, o político compartilhou imagens da menor de idade que estudava na escola da sua irmã, na capital mineira, como você viu aí. E ele virou réu, está sendo processado criminalmente por esse assédio a uma aluna trans. Ele não quer reconhecer o direito de uma mulher ser trans. Isso ficou claro quando ele usou uma peruca na tribuna da Câmara dos Deputados, dizendo ser a deputada Nicole, para questionar pessoas trans. Os abusos de Nicolas Ferreira chegaram à Organização dos Estados Americanos, a OEA, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Um órgão da OEA, sediado nos Estados Unidos, que defende os direitos humanos no mundo inteiro. E justamente o que esse sujeito está fazendo é violação de direitos humanos. ONG cita Nicolas Ferreira, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por retrocesso em direitos de crianças trans. A ONG Minha Criança Trans enviou um informe à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por meio do qual manifesta a preocupação com o retrocesso legislativo na proteção de crianças e adolescentes transexuais. A entidade presidida por Tamires Nunes expõe particular receio com a eleição de Nicolas Ferreira para presidir a Comissão de Educação da Câmara. Aponta que o deputado já incorreu em diversas práticas transfóbicas, pelas quais foi alvo de processos na Justiça e no próprio Congresso. A ONG quer que a Relatoria Especial sobre Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais da Comissão Interamericana de Direitos Humanos monitore a situação e dialogue com o Estado brasileiro para discutir quais medidas estão sendo tomadas para garantir os direitos das crianças trans em ambiente educacional. Também pede que seja elaborada uma nota pública reafirmando a proibição de retrocesso legislativo sobre a promoção dos direitos das crianças e adolescentes trans. No informe, a organização aponta que localizou pelo menos 27 projetos de lei em âmbito federal e estadual municipal que visam restringir os direitos das crianças e adolescentes trans. Veja, minha amiga, meu amigo, só porque essa gente não quer aceitar, isso não quer dizer que exista uma mínima base legal para isso. O mundo, o planeta Terra, reconhece a transexualidade como uma faceta da espécie humana e reconhece o direito dessas pessoas de assumirem o que são e as pessoas trans, elas têm direitos garantidos por lei inclusive, minha amiga, meu amigo, o Supremo Tribunal Federal definiu em lei que transfobia, homofobia é crime e isso deve ser levado ao pé da letra para conter os arrobos autoritários desse fascistinha que chegou à Câmara dos Deputados da República Federativa do Brasil nas asas da ignorância e do autoritarismo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. E aí